Os profissionais, no seu dia a dia de salão, eles têm muitas dúvidas. Então, como desamarelar cabelos, como platinar os fios, como usar a nossa série de louros superclareadores, por que usar semi-permanente para matizar a mecha no lavatório. No dia do evento é o dia que a gente tira todas essas dúvidas. Além de falar para o cliente, nós mostramos ao vivo como esses produtos reagem no cabelo. E isso tem uma veracidade muito forte, isso impregna na mente do cabeleireiro e ele sai dali louco para usar o produto. São oportunidades imperdíveis de se fazer negócios. Então, há um superaquecimento nas vendas depois do evento. Muitos vendedores que às vezes não vêm para a fábrica para fazer o treinamento por causa da distância e dos custos, acabam vendo ao vivo como aquele produto funciona no cabelo. Isso dá mais autoridade para o consultor falar do produto na linha de ponta lá no final. A Trans cresceu de forma absurda no Brasil por conta do marketing e de eventos. Porque quem não é visto não é lembrado. Então, é uma oportunidade de você alavancar suas vendas, treinar sua equipe, vender produto e fixar na cabeça do cabeleireiro que Trans veio para ficar na sua região.